Oi, 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 boa tarde, boa tarde, hoje eu vou contar a história de uma furguinha que teve um dia muito, muito sorriso. Então, a furguinha, a neve, o som de base, e o homem é de super, uma furguinha, sai pra fazer o seu trabalho diário. Já ia longe, a boca foi comigo, é claro. Quando, pio, caiu com aqueles negros, vocês não sabem, prendeu seu pezinho, tadinha, a vida, sabendo que ali ia morrer de fome e de frio, olhou para o sol e disse, ó sol, tu que és tão forte, que derrete a neve, despede o meu pezinho. O sol, o indiferente, respondeu, mais forte do que eu, é o muro que me tampa. Pobrezinha, olhou para o rato e disse, ó muro, tu que és tão forte, que tampa o sol, que derrete a neve, despede o meu pezinho. O muro também, respondeu rapidamente, mais forte do que eu, é o rato que me roia, despede o seu doce. Ó, então a furguinha, já lá, quase sem fôlego, olhou para o rato e disse, ó rato, Tu que és tão forte, que roia o muro, que tampa o sol, que derrete a neve, despede o meu pezinho. O rato, nossa, respondeu correndo, mais forte do que eu, é o gato que me come. Então, a furguinha olhou para o gato, que ali estava passando, ó gato, tu que és tão, tão forte, que come o rato, que roia o muro, que tampa o sol, que derrete a neve, despede o meu pezinho. O gato também, que é perdiçoso, meu Deus do céu, pegou e falou, também deu desculpa, rápido, mais forte do que eu, é o cachorro que me percebe. Tadinha da cor da furguinha, lá sentindo frio, fome, já quase sem forças para poder falar, olhou para o cachorro e disse, Ó cachorro, tu que és tão forte, que percebe o gato, que come o rato, que roia o muro, que tampa o sol, que derrete a neve, despede o meu pezinho. Cachorro também, não teve jeito, não ajudou a pobre vizinha, pegou e falou, mas pobre de eu, é o gato que me bate. Tadinha da furguinha, ninguém vai ajudá-la, mas a furguinha, já quase sem esperanças, eu não falo. Ó homem, tu que és tão forte, mas tão forte, que bate no cachorro, que percebe o gato, que come o rato, que roia o muro, que tampa o sol, que derrete a neve, despede o meu pezinho, por favor. O homem também, respondeu, mais forte do que eu, é Deus, que tudo pode. A formiguinha, já quase sem esperanças, voltando, se ajoelhou e pediu, ó Deus, que és tão forte, que tudo pode, te esprende o meu pezinho, por favor. Deus, depois de ter ouvido as suas orações e suas preces, mandou a primavera em seu carro, bom grato, muito bonito, frio, alto, lindo e maravilhoso, e encheu os campos de flores, os caminhos de luzes. E assim, dentro da pobrezinha ali, ninguém quis ajudá-la, levou ela para um lugar que não é inverno e nem verão, que as flores sempre permanecerão no que há.